O sexo sem consentimento vai ser considerado violação na Dinamarca. Um acordo multipartidário abriu portas ao governo dinamarquês para alterar o Código Penal do país, que apenas considera violação quando existe violência física, força ou um expresso não. O projeto de lei será apresentado ao Parlamento em outubro. A aprovação é quase garantida. A legislação entrará em vigor no início do próximo ano. A Dinamarca juntar-se-á, sim, a outros países europeus com legislações semelhantes como Portugal, Reino Unido, Bélgica, Islândia, Suécia e Alemanha.